Eu tenho dito aqui no programa que mais do que mulheres vaidosas, nós somos mulheres inteligentes. E temos que estar atentas a todas as informações, sustentabilidade, economia. Você sabe, por acaso, o que é um projeto arquitetônico? O projeto é você colocar no papel todos os seus sonhos, de acordo com a sua realidade, sem desperdiçar tempo e dinheiro. A partir de hoje, aqui no Segredos da Mulher, Nexo traz para vocês o nascimento de resoluções arquitetônicas. Confira comigo! Nexo, com a sua equipe de arquitetos comprometidos com a sua melhor qualidade de vida, traz para vocês projetos para sua clínica, sua empresa, seu escritório. Dentro dos conceitos ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável e culturalmente aceito. Um dos processos de equilíbrio entre objetivos físicos, ambientais e financeiros. O projeto se iguala à geração de um filho. A cada semana, são desenvolvidas fases que farão nascer o sonho de sua vida. Nexo, unindo a você para melhorar a sua qualidade de vida. Valorize seu tempo, seu espaço e seu dinheiro. Faça nascer um filho perfeito. Confira toda semana o desenvolvimento desse projeto, assim como é a gestação de um filho. Você sabia que a Lei 6368 diz que é responsabilidade de todo cidadão ajudar na prevenção contra as drogas? Confira comigo! Eu agradeço a todos vocês que têm enviado seus e-mails, scrapes e manualmente. Um abraço especial para a Dona Nelma, Isabel, Maristela, Irene. E vocês, continuem participando. Segredos da Mulher, arroba hotmail.com O programa acaba aqui na TV, mas continua no www.revistadigitalsegredosdamulher.com ou no YouTube. Um beijo no seu coração. Segredos da Mulher. Oferecimento, Agape Fonoaudiologia. Rua Paraíba, número 537. Telefone 3722-2711. Ateliê Mácia Alvise, rua Ítalo Zingoni, número 344. Clube Náutico Praia do Sol, o ponto de encontro da família de Poços de Caldas e região. Nexo Arquitetura. Arquitetos comprometidos com a sua melhor qualidade de vida. Rua Cis Figueiredo, 156. Telefone 353721-9373. Costa Grisate Minérios. Mineração Grisate. Mineração Congonhal. Contato grisate arroba gmail.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.